Meu nome é Leandro Oliveira, eu sou aluno do curso Guitarra Metal do professor Rafael Neri. Eu faço esse curso já há algum tempo e eu tenho encontrado uma evolução bacana após esse curso e eu venho mostrar alguns motivos que me levaram a diferir esse curso. O primeiro motivo, e eu acho que foi um dos mais determinantes quando eu estava procurando um curso de guitarra online, foi a metodologia que o curso oferece. Geralmente quando a gente encontra os cursos, a gente vê que são exercícios de repetição, nada muito diferente do que você já encontra na internet por aí, mas o diferencial do curso do Rafael Neri é que todo material tem uma backtrack e você toca de uma forma prática. Então os exercícios é como se você estivesse tocando uma música, então você tem a backtrack e você consegue colocar ali em cima e você pratica como se você estivesse tocando realmente alguma música ou algo do tipo. São todos exercícios bem didáticos, bem práticos, com um material em PDF e tudo isso facilita o desenvolvimento, facilita com que você faça algo de uma forma mais prática, o que facilita também quando você for tocar. Então eu achei essa metodologia um diferencial que faz com que você consiga aplicar o que você já está estudando. Então facilita bastante o desenvolvimento. Outro fator que para mim foi determinante para adquirir o curso é o apoio que o curso oferece. Então assim, você tem uma dúvida, você é feito o exercício, mas tem dúvida se está feito de uma forma correta, movimentação dos dedos, se tem alguma coisa fora, ou até alguma dúvida com relação ao material, se você está fazendo da forma correta ou não, você pode buscar o apoio dos instrutores ou até mesmo do próprio Rafael Neri, que vai responder normalmente muito rápido. Então assim, é bem rápido mesmo o apoio. Todas as vezes que eu precisei, que eu fui atrás, eu tive resposta praticamente imediata. Quando necessário, até fizeram vídeos complementares ao vídeo do curso, para que ficasse mais clara a explicação dentro da dúvida que eu estava tendo. Então isso é um diferencial que ajuda muito para que você possa evoluir e evoluir da forma correta. Não criando vícios ou posturas erradas, esse tipo de coisa. Então o apoio que o curso oferece é fundamental. Além do apoio, como eu falei, dos instrutores que você tem via WhatsApp, com o próprio telefone do Rafael e da galera, você também tem um grupo do Facebook que também serve para isso. Você pode estar postando seus vídeos, mostrando a sua evolução, o que já gera também um incentivo maior para você estar estudando, fazendo os exercícios. E lá no grupo, com todos os alunos, você também tem um feedback dos próprios alunos que já fizeram aquele exercício e dos professores também, falando se está correto, se não está. É uma interação legal. Como eu falei, incentiva bastante você estar executando as coisas e estar mostrando, fora que te tira o medo de mostrar a sua música. E também gera um feedback a mais que você tem, além dos instrutores, de pessoas que, como você está estudando e está buscando uma evolução, e essa interação é muito bacana. Outro fator que para mim foi fundamental foi a flexibilidade. A flexibilidade para estudar dentro do curso de guitarra metal é algo sensacional. Porque você tem apoio, você tem o material pronto para estudar em qualquer momento, onde você estiver. Porque você pode abrir o curso tanto pelo PC, quanto você pode abrir via celular, tablet. Então, assim, se você está no caminho para o trabalho, por exemplo, no metrô ou no ônibus, você talvez não tenha tanto tempo, mas você quer estudar teoria musical, você quer pegar elementos para assimilação. Então, você pode estar acessando o curso em qualquer local, desde que você tenha acesso à internet, e estar estudando ali. Então, às vezes, no horário de almoço, você não tem guitarra na mão, mas você tem o material para você assimilar, para que depois você chegue em casa já mastigado e consiga simplesmente começar a execução. Então, isso facilita muito a ajuda que você tenha mais tempo para estudo. Às vezes, como eu falei, no percurso do trabalho, indo ou voltando, que é um tempo orcioso, você pode estar estudando o material, você pode estar aprendendo, você vai viajar, então você tem como estudar na viagem, tem como você estudar no local, tem como você estudar na volta. Então, a flexibilidade para o estudo também é algo que ajuda bastante no desenvolvimento musical, ajuda bastante no estudo do instrumento. Foi algo que me fez também adquirir o curso e vale muito a pena por esse motivo também. Outro motivo também, que para mim é um bônus, vai além do curso, é o incentivo geral que a gente tem ao fazer o curso. Eu posso citar, dentro do curso Guitarra Metal, os próprios alunos se motivaram a criar um grupo para fazer uma jam, então a gente conseguiu fazer a jam, teve o incentivo do Rafael, teve o incentivo dos instrutores, o auxílio deles, e o mais legal foi que o Rafael postou depois a jam no canal dele, postou no Facebook, e meio que deu um espaço, e o incentivo para a gente como músicos, em formação e tal, de mostrar o trabalho, de conseguir um pouco de visibilidade, então esse incentivo a mais que a gente consegue através do curso, também ajuda bastante, te faz querer evoluir, criar um solo melhor da próxima vez, fazer algo mais bacana, mais interessante, e são motivos que para mim me fizeram adquirir o curso, e eu não me arrependo de ter adquirido, e eu indico para quem tiver interesse, de aprender guitarra voltado para o lado do metal, é um curso que é bem intuitivo, é fácil de você estar estudando dentro do site, é fácil de você executar, o nível vai crescendo, de acordo com o que você vai aprendendo, são módulos separados, para teoria, tem dentro dos módulos, em cada aula, uma série de exercícios, em uma cascata de níveis, para que você possa estar executando, e adquirindo conhecimento e técnica, e avançando musicalmente, então o incentivo, eu encorajo, na verdade, quem tem interesse de aprender, adquirir esse curso, vale muito a pena, e eu agradeço ao Rafael, por ter desempenhado esse papel, esse trabalho aí para a gente, e é isso aí, quem tem interesse de aprender guitarra, está aí uma ótima oportunidade para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.